Muito boa tarde, estamos aqui no pavilhão municipal de Aldi Verde Hospital, hoje destacamos a secção do Hockey em Patins, temos por cá Jorge Gouveia, diretor desta secção. Iniciamos, se calhar, a fazer um balanço da época passada, no que respeita à equipa sénior, como é que foi este interromper, obrigatório assim podemos dizer, da época? Bom, o Hockey, como outros desportos, foram obrigados a fazer uma paragem logo em março, fruto do esforço e da pandemia que nós enfrentámos, portanto foi um momento de paragem que não estava previsto, isso fez com que de facto o nosso desempenho em termos de campeonato tenha sido cancelado e de alguma forma também o próprio projeto terá sido encurtado. Até então o Hockey dos Sénios de Aldi Verde Hospital estava a ter um desempenho que não era muito daquilo que nós pretendíamos, era um campeonato difícil, é verdade, num ano difícil, mas também sabíamos à partida que este escalão, esta equipa e este plantel iriam ter aqui algumas dificuldades, até porque tivemos algumas baixas. Portanto, optámos por manter o escalão a funcionar e o plantel a funcionar, porque entendemos que se porventura tivéssemos parado, provavelmente não iríamos ter Hockey Sénior nos próximos anos. Portanto, foi uma opção da direcção, pensámos que a melhor coisa era manter o plantel e trabalhar com a prata da casa. Foi o que foi feito, fomos buscar alguns atletas, inclusivamente uns que até já não estavam a praticar o desporto, mas conseguimos constituir um plantel e começámos com a equipa a trabalhar no campeonato, sem o objetivo de resultados. Portanto, aquilo que nós pretendíamos era mesmo ter uma equipa a trabalhar para que possássemos depois pensar nas épocas seguintes. E foi o que foi feito. Portanto, nós em março terminámos em 12º do campeonato, as vitórias não foram aquelas que nós desejávamos, também não tivemos uma cena de vitórias muito grande, mas o importante era termos ali a união de grupo e termos a presença no campeonato nacional. Foi o que aconteceu. Muito bem, agora já iniciou no passado o fim de semana, a nova época, o novo campeonato. Qual é que é o grande objetivo para esta época para a equipa sénior de Oliveira? Bom, a continuidade do trabalho que foi feito no ano passado e o objetivo que nós tínhamos preparado para este ano tem aqui um culminar muito grande em termos de ambição. Nós entendemos que, de facto, já é a altura de pensarmos em ter o hóquei sénior em destaque. Há sempre o sonho de subir divisão? Há sempre o sonho de subir divisão. Aliás, o sonho está presente exatamente no início deste campeonato e na preparação que nós tivemos, porque nós já estamos com a negociação logo após pandemia, portanto, logo em maio começámos a trabalhar, começámos a desenvolver este projeto e o sonho é esse. Portanto, eu acho que o sonho todos nós o podemos ter e faz sentido que se tenha. O nosso objetivo é termos os nossos atletas séniors numa segunda divisão. E é para isso que nós estamos a trabalhar e é para isso que nós estamos dedicados para este ano. Apesar de que sabemos que todo este processo que nós tivemos desde maio, portanto, é um processo longo, é um processo que nós meditámos bastante, mas foi um processo que chegou ao ponto de pensarmos que, de facto, este ano podemos ter aqui uma boa equipa de trabalho. Muito bem. E quais é que são as grandes novidades no que respeita ao plantel deste ano? Do plantel? Bom, este ano fizemos uma mudança radical. Como eu estava a dizer há pouco, este projeto foi pensado de uma forma e houve aqui alguns desafios que também foram lançados. Começámos por falar com todos os atletas do escalão do ano anterior, da época anterior, porque, de facto, era importante perceber quem é que estava disponível. Cerca de 90% dos atletas aderiram. É um facto que hoje percebemos que menos estão no ativo. Mas conseguimos manter a espinha dorsal, o que é importante. São atletas da formação, são atletas da nossa escola e o que acaba por ser bastante gratificante. Ou seja, quantas renovações estamos a falar e de quantas contratações? Bom, renovações nós estamos a falar em cerca de 8 renovações. Contratações, estamos a falar em termos de atletas 3, 4, desculpa, 4, e depois também na área técnica, também algumas contratações. E estas contratações vêm até de outros países? Sim. Como eu estava a dizer e volto a referir, acho que é importante frisar, é que este processo passou também por uma alteração bastante grande. No que diz respeito ao treinador, só para ter uma ideia, nós desafiámos e lançámos este objetivo a um treinador mais conceituado que nós temos no nosso clube e também, se calhar, um dos mais antigos, que foi o António Marques, mais que eu sei, Porto Marques. Portanto, fazia sentido tê-lo neste projeto. Após algum namoro, conseguimos que ele aceitasse e que, de facto, percebesse qual é que era o nosso fundamento para este ano. Portanto, nós alterámos e modificámos a área a todo o plantel técnico, juntando a ele também uma contratação, que foi o António Ferraz, que é um preparador físico e um fisiologista, que é um técnico que vem preparado e que já tem uma grande à vontade nesta área, porque ele também acompanhou seleções, como é o caso de Angola, equipas, como é o caso de outros países da Europa e até algumas equipas nacionais da primeira divisão. Portanto, fazia sentido também trazer algo mais para esta equipa. Juntamente com estes dois elementos, todas as seccionistas são novas e conseguimos daqui, de alguma forma, ter aqui sangue novo, mas também preparar-nos para estes novos desafios. No que diz respeito aos atletas, portanto, como eu estava a dizer, cerca de oito atletas são da escola, da nossa escola de formação sénior. Já vinha no passado também aqui uma vontade grande de irmos buscar alguns atletas dos escalões inferiores, e nomeadamente os sub-19. Foi um outro reforço que fomos fazer. Neste momento estamos com três a quatro atletas a virem constantemente fazer treino e jogo com a equipa sénior, portanto, mais ainda atletas da nossa formação, mas percebemos que se queremos atingir um patamar mais alto e se queremos lutar, e se queremos andar nos lugares cimeiros, temos que fazer aqui alguns reforços. Esses reforços pensaram-se em atletas portugueses, foram feitos alguns convites, não tivemos aqui as respostas que nós pretendíamos, então optámos por fazer um grande investimento, é um investimento voltado em termos financeiros, e fomos contratar três atletas fora. São três atletas angolanos, um deles campeão júnior, guarda-redes de seleção e o terceiro atleta também uma jovem promessa. Portanto, entendemos nós que, mediante esta opção, possamos ter aqui os ingredientes todos para podermos cozinhar e para se consiga ter aqui um bom plantel para trabalhar este ano. E se calhar fruto disso foi o resultado do passado fim de semana, onde Oliveira venceu por 5-4 o Sobreira, já é resultado destas novas alterações? Sim, podemos dizer que sim, não é? Porque, primeiro, é a primeira jornada, não sabemos como é que estamos, não sabemos como é que as outras equipas se apresentam, é sempre o primeiro jogo, é sempre duvidoso, nós também não tínhamos tido, acabámos por não conseguir ter uma boa pré-época, porque apenas fizemos um treino, um jogo de treino com uma equipa que também está no nosso escalão, mas isto também fruto desta questão da pandemia, por causa de todas as restrições, apenas nos limitámos a fazer os treinos em casa, esta questão das contratações também vieram tarde, portanto, nós só conseguimos ter os atletas na passada semana, portanto, este jogo ainda não contámos com os novos reforços, mas sim, acreditamos que já se começa a haver aqui algum trabalho, e nomeadamente, no que diz respeito à preparação física, não podendo competir, podemos preparar, e foi esse o fundamento de começarmos a trabalhar já este ano, e com esta equipa técnica nova. Portanto, é óbvio que juntamente com isso, o fator casa, quer queira, quer não, poderá ajudar, infelizmente uma casa destas e um pavilhão destes sem público era algo que nós não estaríamos habitados a ter, mas vamos ver obrigados nos próximos tempos a habituar-nos a ver este espaço assim, vazio, mas acredito que sim, já se começa a haver aqui algum acreditar, já se começa a haver algum trabalho, A nossa equipa já começa a ter aqui uma linha condutora, e acredito que seja o fruto já do trabalho que vem sendo desenvolvido, e do projeto que está delineado pela direcção e pelo clube, e que os intervenientes acabam por acreditar, e acabam por ter a responsabilidade de também nos ajudar a levar para a frente este projeto. Muito bem, enquanto falámos do Pantelo, individualmente falámos da formação, o Oliveira, esta secção, que continua a apostar fortemente na formação, esta época não é exceção. Sim, foi um dos projetos, e um dos pontos importantes, desde que a nossa direcção começou no ano passado, porque nós estamos na direcção do hóqueo e da patinagem, desde setembro do ano passado, e um dos pontos fortes foi exatamente esse, foi focarmos na formação. Não só pelo historial que este clube tem, e nós acabámos por perceber isso ao longo de toda esta época que fomos falando com outros clubes, e com outras realidades, e de facto a formação do hóquei do Oliveira do Hospital é uma formação de referência a nível nacional. Nós sabíamos, é óbvio, como as pessoas falam, ouve-se, mas quando nós estamos mais tempo entranhados no clube, acabamos por estar a falar com mais gente, e acabamos por perceber que isto era uma realidade. E é isso que nos motiva. Portanto, se nós temos uma referência no que diz respeito à formação, não vamos descurar a ideia de não ter formação. Mais ainda, percebemos que se não tivermos formação, de certeza absoluta, que mais tarde ou mais cedo, não vamos ter os outros escalões. porque a formação é a base de trabalho de toda a formação, de todos os clubes e todo o desporto, porque nós sabemos que vamos perdendo atletas. Uns por via de estudos, outros por via profissional, outros porque se cansam, outros porque deixaram de gostar deste desporto e vão para outro desporto. Portanto, há atletas que vão acabar por sair mais tarde ou mais cedo. Se nós não tivermos bem o trabalho de casa, bem feito pela formação, vamos chegar a um ponto em que os escalões, e nomeadamente os escalões de atletas mais velhos, vamos sentir a falta de atletas para poder constituirmos equipas. E por isso esse trabalho tem de ser feito. Nós, ano passado, começámos, é verdade que encontramos o clube com poucos atletas nas escalinhas, e não tínhamos escalão de bambis. E foi difícil, na primeira fase, conseguirmos ter atletas. Fizemos aqui um trabalho interessante, a meu ver, e chegámos a ter 39 novos atletas nas colinhas, e chegámos a março, curiosamente, antes da pandemia, na Feira do Queijo, tínhamos já constituído a equipa de bambis para poder fazer o torneio da Feira do Queijo. Infelizmente não conseguimos fazer, porque vimos-nos todos obrigados a parar. Este ano... O objetivo é sempre que eles cheguem ao máximo possível, e a equipa sénior assim será. Sim, exatamente. E depois tem aqui dois pontos, porque se é importante a formação para dar continuidade aos outros escalões, também é importante, e voltando aqui outra vez atrás à conversa que tivemos desde o início, também, portanto, temos uma boa equipa sénior, porque a equipa sénior é a referência dos atletas dos escalões de formação. Portanto, isto faz sintonia, e faz todo o sentido que existam aqui atletas mais velhos com os atletas mais novos. Porque quer queiramos, quer não, as referências dos nossos pequenos atletas são os séniors, e é onde eles querem chegar, eles querem chegar mais longe, eles querem um dia ser o sénior do hóquei, ou da patinagem do Futebol Clube do Hospital. Portanto, o nosso projeto para este ano vai novamente reforçar esse trabalho. Estamos já preparados para começar amanhã, quinta-feira, com o início das escolas de formação, portanto, no que diz respeito às colinhas e aos bambis, e também vamos ter aos sábados o segundo dia de treino semanal. Mas vai ser esse reforço, nós deixamos aqui este pedido, porque quer queiramos, quer não, voltando outra vez à questão da pandemia, houve muitos desportos que estão neste momento parados, e esta poderá ser uma opção aos jovens atletas que queiram ingressar no desporto, e esta poderá ser uma opção, atendendo a que todas estas limitações que nós temos nas escolas, e todas estas limitações que eles têm no desporto, e que faz parte da educação deles, faz parte do crescimento deles. Portanto, poderá haver esta possibilidade e esta opção de quem quer poder vir junto de nós, fazer parte da nossa equipa, tanto do hockey como da patinagem artística. Muito bem, e olhando para todos os atletas, tirando a patinagem artística que já leiremos, cerca de quantos atletas é que contesta a secção de hockey e patins do Oliveira? A secção de hockey e patins, neste momento, estaremos a falar em cerca de 80 atletas, portanto, de todos os escalões. No que diz respeito à patinagem, neste momento estamos com cerca de 40 atletas, mas com um forte potencial de crescimento, até porque, lá está, voltando outra vez à questão da formação, há aqui um potencial enorme e já de contactos para que apareçam e venham novas atletas e novos atletas para o nosso clube. Muito bem, se calhar agora passaremos à conversa com o professor Manuel Machado, diretor da patinagem artística. O diretor Jorge Gouveia, então, a adiantar que a patinagem artística conta já com cerca de 40 atletas. Quando é que iniciou esta patinagem artística? Porque podemos dizer que ainda é recente aqui no Conselho. Portanto, a patinagem artística está no seu terceiro ano, neste momento, portanto, arrancou até com a anterior direção, portanto, e neste momento estamos, como já foi dito, com cerca de 40 atletas, quase em todos os escalões preenchidos. Temos, inclusive, neste momento, uma atleta sénior, já. Isto representa uma forte adesão às pessoas, estariam muitas pessoas à espera desta modalidade aqui em Oliveira? Sim, sim, sim. Eu acho que, até vou falar um bocado pela direção anterior, mas penso que terá sentido que fazia falta uma modalidade que agregasse mais meninas, por assim dizer. Portanto, porque havia algumas meninas no hóquei, mas senti-se a necessidade de criar uma secção de patinagem, porque, sim, quer queiramos, quer não, a patinagem artística, há mais meninas que meninos. Portanto, ainda há essa ideia, é errada, mas que é mais ligada às meninas. E, efetivamente, as 40 atletas são meninas que temos, mas também não temos nenhum rapaz. Muito bem. Em relação ao que a época terminou e já iniciou, então a patinagem artística ainda está a decorrer a mesma época, porque começa, então, em janeiro. Qual é o balanço desta época, apesar desta interrupção? Pronto, nós... Eu posso explicar, assim, rapidamente como é que funciona a patinagem artística, até poder explicar a época. Portanto, nós estamos no... As meninas têm que fazer um percurso que vai de sete a nove níveis, conforme o escalão em questão. Portanto, elas têm que completar esses sete a nove níveis ao longo das épocas e só depois é que poderão entrar em competição. Portanto, em competições oficiais. Portanto, o objetivo era este ano termos já neste final de ano meninas preparadas para competir no próximo. Portanto, parou tudo. Agora, contamos... Agora isto vai se espelhar para o próximo ano. Contamos no final do próximo ano, ou próxima época, já ter cerca de 5 a 10 meninas prontas a competir em 2022. Portanto, porquê? Porque, efetivamente, nós, por exemplo, este fim de semana vamos ter aqui uma prova de testes. Portanto, é uma prova onde se adquirem níveis. Portanto, é uma prova a nível de zona centro. Portanto, vamos ter as nossas atletas cerca de 25 a competir. Competir para adquirir o nível. Estamos já com um grupo de atletas a meio da tabela. Portanto, já estão aí para o nível 5. O que já é muito bom. Vamos ver se corre bem. Nós, inclusive, aqui há um mês atrás tivemos na meia-lhada numa prova de testes com 10 atletas. E todas foram bem-sucedidas. Felizmente. E pronto, houve esta interrupção. Apesar de elas terem treinos online realmente não houve competições o que, de certa forma, parou parou bastante o percurso que estávamos a fazer desde que iniciámos. Muito bem. E para quem se queira inscrever tanto na Escola da Patinagem Artística como os outros escalões, assim podemos dizer, como é que então poderão fazer? Portanto, nós, como o Jorge disse, temos as escolinhas. Portanto, é a primeira abordagem à patinagem. Portanto, funcionam à quinta-feira ou sábado. Portanto, e quem quiser vir para o clube terá que primeiro passar por essas escolinhas. Portanto, é uma questão de aparecer. É bem-vinda. Não precisa de nada formal no início. Portanto, basta vir aqui patinar. Portanto, e depois, assim, quem quiser vai para o ok, quem quiser vai para a patinagem. Temos duas ou três pessoas responsáveis que nos vão dizer assim, esta menina está pronta para ingressar na equipa oficial da patinagem ou oficial do hóquei. Portanto, a essa altura, elas ingressam na equipe e fazem o percurso, este percurso, iniciam este percurso ou dos níveis ou da competição ou dos grupos de hóquei. Muito bem. E como é que a secção de hóquei patins está a lidar com esta pandemia? Há algum plano de contingência? Como é que está a ser fácil lidar também com os atletas e, certamente, com as famílias? Sim. Decidíamos que íamos ter este grave problema de adaptação. Nós, desde a primeira fase que criámos o nosso plano de contingência, seguimos à risca. É óbvio que, com o desenrolar, apareceram outros impostos pela Federação, impostos pelo Município, e que tivemos que readaptar. Há aqui uma transigência muito grande no que diz respeito aos acessos. Se no passado, por exemplo, os pais poderiam entrar ou poderiam assistir a treinos, neste momento já não conseguem fazer. Os próprios atletas sabem que têm regras na entrada, no que diz respeito à medição de temperaturas, no que diz respeito à higienização do material que trazem, do próprio corpo, nomeadamente no que diz respeito aos sapatos, às sapatilhas e às mãos. Portanto, temos aqui esta regra, o uso obrigatório da própria máscara que tenham também é. Portanto, tivemos que criar aqui o nosso plano, estamos a levá-lo à risca, mas sabemos que estamos expostos. Portanto, sabemos que qualquer um de nós nos pode acontecer e que pode ditar aqui em alguma situação menos desejável. Não vai ser por falta da nossa dedicação e do nosso rigor na implementação das regras. É isso que estamos a fazer, vamos continuar a fazer e esperemos que, de facto, não nos aconteça a nós aquilo que já aconteceu, inclusivamente a outras equipas. Eu falo agora na questão dos séniores, no escalão dos nossos atletas séniores, já temos uma equipa que está parada porque tem casos. No campeonato nacional, da primeira divisão, já existem também. Portanto, esperemos que isso não aconteça por forma a termos que parar, mas tivemos que nos adaptar a todos, tivemos que passar esta mensagem aos pais, que também já eram conhecedores, porque não é só no desporto que isso está a acontecer, está a acontecer em tudo. Estamos a ser, acho que estamos a ser bem aceitos por todos e esperemos que assim continuemos, para que possamos levar para a frente o nosso trabalho, porque é isso que nós queremos. Não queremos fazer mais interrupções, já chegou a interrupção do ano passado, foi muito grande, e nomeadamente no que respeito a este desporto, a estas modalidades, uma paragem sem os atletas calçarem os patins, é complicadíssimo, porque desaprende-se. E nós mesmo assim temos a noção de quando eles estão uma época inteira, ou um ano inteiro a patinar, muitas das vezes nós conseguimos ter a noção de que eles chegam ao final da época e ainda não patina bem. Portanto, isto só para se dizer que de facto é uma modalidade que tem o seu grau de dificuldade, da adaptação, e que estas paragens não ajudam em nada a melhorar a performance da patinagem. Mas nós por acaso também fomos interativos durante a paragem, conseguimos criar com os nossos treinadores aqui uma interação à distância, conseguimos colocar os treinadores a praticar alguns exercícios com os nossos atletas em casa, foi uma passagem desse aspecto interessante, porque houve adesão, e de alguma forma acabou-se por ter uma ligação entre o que é o nosso clube e o atleta em casa. Agora, vamos ver o que é que isto vai editar. Esperamos nós que não seja negativo, vamos ter que ser positivistas e vamos ter que ser bastante empenhados na motivação, que acho que é o mais importante, porque é verdade que vai acontecer escalões que não vão ter competição para já, até o final do ano. E isso é algo que ninguém gosta quando se está a praticar um desporto de competição. E é aquilo que nós temos que passar aos nossos atletas, que de facto, o que está a passar, está-se a passar não só no Boca, em todos os desportos, e que a motivação que nós temos que ter é uma motivação de continuidade, que é, nós quando não conseguimos, no momento, vamos reunir as forças necessárias para sermos mais fortes no futuro. E é aí que nós temos que nos concentrar. Não conseguimos ter a competição hoje, mas quando ela vier, se nós estivermos bem preparados, se estivermos todos motivados, se estivermos todos no mesmo alinhamento, de certeza absoluta, que quando vier a competição, nós vamos vencer. E é por aqui que nós temos que passar a mensagem aos nossos atletas, aos pais dos nossos atletas, e a toda a comunidade que vive o hockey e a patinagem artística do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Muito obrigada e muito sucesso para esta secção de Hockey Patins. Obrigado. Obrigado.